Hoje a noite promete, ela tá mal intencionada Partiu pro desapego, ela anda mal amada Foi procurar na rua o que ela não tem em casa Hoje a noite promete, ela tá mal intencionada Partiu pro desapego, ela anda mal amada Foi procurar na rua o que ela não tem em casa O DJ chefe mandou, ela tá fazendo Vai viver mulher, sobe e desce no talento O DJ chefe mandou, ela tá fazendo Vai viver mulher, senta e trava no talento Senta e trava no talento Hoje a noite promete, ela tá mal intencionada Partiu pro desapego, ela anda mal amada Foi procurar na rua o que ela não tem em casa O DJ chefe mandou, ela tá fazendo Vai viver mulher, sobe e desce no talento O DJ chefe mandou, ela tá fazendo Vai viver mulher, senta e trava no talento Senta e trava no talento O DJ chefe mandou, ela tá pensando Vai viver mulher, ato e pen confiance Vai viver mulher, você vai viver mulher Se inscreva no canal.